Música Caramba, você é? O que é? Que... Gostei do videoclipe? Gostou? Nossa, apareceu um... Burboleta Ah, vai chamar na borboleta Vai chamar na borboleta Tá, seguinte Ó, a chave do carro tá aqui, ó Eu perdi a chave do carro Tá pronto, perdi a chave do carro Meu Deus, Jorge Alberto Pronto, perdi a chave Perdi a chave do carro Onde que liga? Achei, achei, achei Onde que liga, meu? Tá aqui Onde que liga? Tenta ligar o carro aí Como que liga? Achei! Eu não vi Jorge, tá tudo certo aqui pra ligar? O que? Tu não sabe dirigir? Eu não sei Porque ainda não decorei aqui neutra Ó, quem é nessa... Quantos anos tu tem? Eu tenho 15 Não, 18 Vou fazer 18 Vai fazer 18 Vou fazer 18 Quem que na tua idade já queria estar dirigindo um carrinho desse aqui, né? Verdade Jorge, peguei o maior carro Oi, eu vou te falar Esse aqui é o teu sonho? Esse carro aqui, né? É, é meu sonho, giro Cara, é o meu sonho Tá, Jorge, tá na neutra? Hã? Tá na neutra? Tá no... Deixa eu ver Porque vai que eu saio andando pra frente Eu tenho medo Eu acho que tá no neutro Vai, liga pra me ver Liga, quero ver Tá ligado? Não, não Tem que ligar mais Eu tenho que virar a chave Tem que virar mais? Claro Ah, peguei É porque eu ainda não tô acostumada Será que tu consegue dirigir? Esse daqui é o... Ó, seque, né? Seque Gostou do ronco do meu... Jorge, eu coloquei ele no modo... Modo... Não, só o escape Só o escape Gostou? Agora vamos Tá, é o seguinte Então vamos fazer o seguinte Ó Não tem embreagem esse carro Tu sabe, né? Sei É esse cara Eu comprei em automático Que eu sou burra Ó Aqui Esse aqui Vai Acelera um pouquinho Pra lá ver Tá acerrelando? Beleza, espera um pouquinho Vira o volante pra lá Boa Galera, lembrando Todo mundo Que tá assistindo esse vídeo A gente tá num lugar Fechado aqui Não tá andando Ai, não tá Não tá andando É aquele pequenino Ô, Jorge Troca Eu fico meio grandão Esse aqui dentro É meio estranho Vai, acelera Um pouquinho Viver Ai, meu Deus Tá andando agora Tá andando E pior Tem um monte de carro lá Ó Pra onde que eu vou? Vai, vai Só vai Ele tá de cabeça baixa Ele não tá nem vendo E a Vivi Coitada A Vivi Queria dar uma volta Mas a Vivi Sabe o que eu vou fazer Com a Vivi depois? Pera aí Só pera um pouquinho Ai, meu Deus Eu esqueci O volante do volante Ô, Vivi Depois tu também vai dirigir, tá? Hã? Depois tu também vai dirigir Quer saber como é dirigir? O quê? Ah, tu quer dizer da cabeça? Filma ele Filma ele Ou cheveti? Não, tu é muito barbara Para, para Pode, vai Tá, olha só Vamos devagar Deixa eu fechar o vidro aqui Meu Deus do céu Tomara que dê tudo certo, né? Ó, tá ligado É só sei andar nessa velocidade, Jorge Tu sabia que esse carro aqui Ele é rebaixado? Ô, polícia Meu Deus Polícia Ai, não Me poguei Ó, a gente tá num evento De carro rebaixado Eu sei E tu sabia que esse carro aqui Ele é Suspensão a ar, né? É Então tu vai pôcar nesse evento aqui Vou Onde que eu entro? Tá, só vai Vai Jorge, eu não sei nem subir ali Vai, relaxa Tu vai conseguir Acredita Ele é pequenininho, né? Ele é bem pequenininho Tá, Jorge Tu orienta Vai mais pra trás Como que deve dar uma coisa Meus pés? Vai, vai É assim, mas os pés aqui Não tem nada a ver com a cara Ah, tá Entendeu? Entendi Tá, Jorge Vai que eu bato no carro Não vai bater Tá com medo de bater no carro? Tô Eu vou ter que pagar Não precisa ter medo, mano Tá, e agora? Onde que eu entro? Aqui, ó Não, vai pra cá Vai pra lá Pra lá? É, só be, só be Só sobe devagarinho aí, ó Tô subindo Vai que vai dar pra você Vai, acelera, acelera Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai virando o volante junto Vai virando o volante junto Caramba, Sara Tá dirigindo direitinho, hein? Tô Caraca Agora tu vai virar pra lá agora Eu sei, calma aí Que eu tenho que ter um lugarzinho Tá, vai que tá dando boa Vai devagarinho Aqui vai dar Tá dando boa, Sara Vai, vira Tô virando Ai, meu Deus do céu Jesus, vai É o banco, Jorge É o banco Tô escorregando Tá, então peraí Calma Espera, espera Para de acelerar Para de acelerar, mulher Eu consegui Segurei Ó, pulei cheio efeito de mão É o banco, é o banco Vai, puxa o banco Vai, vai, vai Vai, vai Agora tá bom Agora eu tô bem Agora tá bem Agora vai Ai, meu Deus Tá vindo um carro ali, ó Calma, Jorge Não me distrai Olha pro lado, olha pro lado Eu tô vendo, eu tô vendo Vou cair no buraco, meu Não, aí, pior que tem um buraco ali mesmo Cuidado Vai, vai, vai Aê Agora tem que ajeitar reto Isso Agora eu posso acelerar Não, vai Vai Jorge, tô acelerando Acelerando É acelerando Não acelerando Não, calma Vamos consertar isso Ace-re-lando Não, tu fala assim É acelerando Ó Sabe o que que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu Quase deu pra cabeça Sinto Quase deu pra cabeça No guidão ali, mano Ó, aquele menino mesmo Ele tava passando Se debochando ali Com aquele patinete Agora eu vou mostrar Minha conquista nova Vou passar Jorge, é tu Sinto Só eu, Sinto Não dá nada É legal um apitinhozinho É diferente Um apitinhozinho Como é baixo Vou mostrar pra ele Minha conquista Aham Olha os buracos Cuidado com os buracos aí na frente Eu esqueci Eu sou muito boa Cuidado com os buracos aí na frente Pelo amor de Deus Cadê ele? Eu quero ver Ele tava se achando, Jorge Por quê? Por causa da motinha elétrica? Sim Ô, Jorge Calma aí Deixa eu virar aqui Por quê? Calma Que é morrinho, né? Ô, vamos lá na frente lá Pra tu se achar na frente da galera Não, não Jorge, até Empresta o teu celular Que agora eu vou Fazer igual aqueles homens Assim, ó Jorge, te mostrar que eu tô dirigindo, né? Vai que Que os povo Quero eu Só por causa disso Ô, você tá em solteira mesmo? Então Tô, Jorge Por isso que eu vou fazer esse vídeo Caramba, hein? Eu coloco Dois, quatro, quatro Ó, Jorge Pega Cora aqui Nossa, tá Pronto, agora todo mundo vai saber que eu dirijo Mas eu tava muito devagar, né? Não foi mal? A gente acelera depois da velocidade, entendeu? Tá, onde que nós temos que ir? Ah, vamos dar uma volta aí, hein? Vou mostrar pra viver O carro de baixado, mano Jorge, como eu dei o celular? Vai, vai Do mesmo jeito que tu veio Não, mentira Eu tenho carteira já de motorista Claro Do jeito que tu veio, tu vai Vai dar boa, relaxa Vai dar tudo certo Tá bom, pode Eu tô com os pés E o freio Tudo junto Sério? Aham Ó, um freio aqui E o outro acerela aqui É isso aí, boa Nem sabia Então vai devagarinho Não vai muito rápido Tá, a gente vai pra cima ou pra baixo? Vai lá pra cima Vai lá pra cima Pra dar uma volta mais longe Assim, né? Aham Aí, ó Agora vem mais aqui assim, ó Vem mais pra cá, assim, ó Aqui assim, tal Uma maravilha pra lá, assim Cara, só vem uma coisa Aí Aí tá bom, aí tá bom Tá bom, tá bom Eu quero filmar tudo de fora Eu quero ver como é que tu fica de fora, entendeu? Pode ir Ó, tu vai devagar, guria? Pelo amor de Deus Eu vou, vai que eu tô Não, eu quero ver Eu quero ver tu dirigindo de fora Pra ver se combina Fala, galera Eu quero dar uma pausa rapidinha aqui no vídeo Já vamos voltar Mas eu quero mostrar pra vocês A 1 pra 1 bet Que é a plataforma que eu confio A plataforma que eu jogo sempre Mas, galera, responsabilidade acima de 18 anos Solicitou o saque Cai na hora Aqui tem todos esses jogos aqui, ó Esses jogos famosíssimos Tem também aqui, ó Cassina ao vivo Que particularmente é o que eu mais gosto Inclusive Eu desenvolvi uma estratégia muito bacana Chamada Furikai Depois eu vou mostrar pra vocês Tem também aqui, ó Esportes Que você vai encontrar Futebol Você vai poder jogar no seu time do coração Eu curto também a Fórmula 1 Que como eu tenho tudo a ver com automobilismo Eu sempre tô na Fórmula 1 Mas vamos aqui, galera Quero mostrar pra vocês Essa aqui que é a roleta brasileira Que é a que eu sempre jogo Galera, lembra? 18 anos Assim eu tinha 18 anos Jogue com responsabilidade Aposta aquela grana Que não tá fazendo falta pra você Beleza? Deixa eu dar uma analisada aqui Pra eu montar a estratégia Galera Já montei uma estratégia Uma das variações da Furikai na minha cabeça E agora eu vou botar aqui, ó Vou apostar R$240 Numa das variações da estratégia Furikai Vamos ver como é que vai ficar aqui Ô, editor Dá uma aceleradinha agora na roleta aqui Tá lá, galera Fizemos R$576 Rapidinho Você também quer fazer essa grana Comentário fixado Vai ter um link Entra lá E vem junto comigo Bora lá Caramba, Sarah O meu navio gosta de carro Trava pra ali Vai, vai Devagar A seta tá ligada, meu Claro, vai mostrar que é novo Caramba, Sarah Combina, combina de fora Já que combina mesmo, tá? Mas é porque esse carro faz drift Hã? Esse carro faz drift Não, não faz Ô, Sarah Mas eu vou te falar uma coisa Tá da hora isso aí Olha só Que chique Agora vamos cair na realidade E entregar pro dono Deixa eu ser feliz um pouco Vamos entregar pro dono Vamos, vamos entregar pro dono Nossa, galera Se eu pudesse eu comprar um desse pra Sarah Logo, logo a gente vai poder Relaxa Ô, Sarah Pra onde que nós vai agora? Relaxa que logo, logo a gente vai ter um desse Rosa, todo pink Nossa, ia ser da hora, né? Tá, vai pra lá Vamos dar uma volta aí Vamos Vai devagar Cuidado, pelo amor de Deus Jorge, você tá achando que eu sou o que? Ali vem carro Ali vem carro É perigoso É mais lá, opa Via de frente, entendeu? Aí você vê algum carro Tu... Aí, ó Eu não preciso nem fazer carteira de autoescola Claro que precisa Jorge, eu vou descer o mo... Meu Deus, menina Aqui é estreito Ai, esqueci que o carro é pequenininho Não, vai Que tá tudo sob controle Pode ir Pode ir Aí tá vindo um carro lá Vai mais pertinho do moleque Tu é louco? É sério? Vai mais pertinho Não, ele tá me vendo Ele que vai pra... Não, não Tem que ir mais pra cá, ó Não, ele que desce lá Tá no meio da rua Ele que desce lá Não, tá no meio da entrada do... Não, desce lá Vai pra lá Vai dar de frente Cala Vai mais pro lado Vai mais pro lado Vai aqui pro ladinho assim, ó Daí ele vai passar Relaxa Ah, mentira Tuzada É a polícia, Sara É a polícia, Sara É a polícia É a polícia É a polícia É o carro da polícia Estou invisível Estou invisível Meu Deus Esse carro nem é meu Tá, agora vamos Agora temos aqui O problema é que a polícia entrou Não, não estava fechado o vidro Não, não estava aberto Se tu fechasse o vidro Ah, vai Agora vamos lá pra frente Quero ver tu manobrar esse carro Pra voltar Jorge, eu tenho que gravar Para os meus novinhos Uau Estou muito rápido Eu estou com o Alex por hora 20 20 por hora, tá bom E agora? Como eu desço aqui? Não, vai Só vai Quer descer aqui? Então vira aí, ó Vai Vai, vira Vai que vai dar boa Não, não Tem que virar mais lá Perto da curva, né? Tu não me ajuda? Não, vai Pelo amor de Deus Vai Devagarinho Pra não cortar o pneu Agora? Aqui? Isso, vai indo assim Não vira muito não Vai assim E agora? Vai assim mesmo Assim mesmo? Ai, meu Deus do céu Ai, freio, freio Ai, Jesus Uau Uau Pegou buraco não Ai, meu Deus Pegou um buraco Galera, vocês não contam pra ninguém Que ela cair nesse buraco Pelo amor de Deus Vai, agora vai devagarinho Porque ali tem um monte de gente Na minha frente ali, ó Caramba, Sara Vem, vem 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 Vou passar lá na frente Da Vivi Aham, boa Chega lá Fala seu Vivi Olha o que eu sei fazer Olha lá, olha lá Ela já tá Só deu o olho lá Olha lá Se liga Ela já viu lá Passa devagarinho aqui Vem, pra ela ficar com inveja Dá pra ela ficar com inveja Olha a cara dela, a cara dela Caramba Tá vazio Tá vazio tão bem Viu só Eu posso pegar sua bis e seguir vocês? Tu sabe? Sei Não sabe não Não, espera Ah, meu Deus do céu Sabe que ela não sabe onde que é o pedal e despedal aqui? Vamos junto Vamos junto Deixa só o carro passar ali, meu Deus do céu Vamos junto Vamos lá, tudo junto na bis Todo mundo Não, eu vou de carro Vocês vão de bis Agora o México vai passar agora ali, ó Deixa eu frear, então Vai que eu parto de gredo Deixa ele passar aí Opa, tudo bem? Ui, era um gatinho dentro Ui, porque meu vidro ainda era um gatinho Agora é o seguinte Vamos estacionar o carro ali, por favor? Onde? Ali na frente da camionete Na camionete? Jorge, eu vou postar aqui Calma, ó Vai, vai, estaciona Não adianta Tem que dar ré Posso dar ré? Ah, aí tá bom Aí fechou Sai da minha frente, menino Boa Aí, ó Agora tem que dar ré Agora eu vou botar ré pra ti aqui, ó Vai, devagarinho Vai Olha lá, ó Aparece lá Volante tá reto? Opa, bateu Me diz uma coisa Quem deixou você andar pelo meu carro? Um gatinho, um gatinho, um gatinho Coloca a frente, coloca a frente Não atrapalha ela agora Coloca a frente, coloca a frente Não atrapalha ela agora Não atrapalha ela agora Não atrapalha ela agora Eu sei andar aqui Ai, meu Deus Coloca a marcha ou... Jorge, coloca a marcha, Jorge Coloca a merda da marcha, Jorge Que não vou mostrar que eu sei andar Colocou, colocou? Coloquei, coloquei Vai Cadê? Deixa eu ver Volta aqui com o meu carro Ou lazarela Meu Deus, eu botei a feta Jorge, eu tô nervosa Eu descobri um segredo Aquele de cabelinho enroladinho A Vivi deu um tapa na cara Porque ele tentou agarrar ela Sério? É aquele mesmo que eu quero Eu gosto dos agressivos Jorge, como que faz a volta? Tá, eu vou te ajudar, relaxa Eu quero mostrar pro menino Que eu sei andar Ah, então vai pra frente Vai Jorge, mas aqui não vai dar certo Vai, vai, vai Olha o que que eu rio O carro é pequenininho Vai, vai, vai pra frente Vai Vai, vai, vai Jorge, eu vou bater? Não vai, relaxa Tá tudo sob controle Jorge, eu vou bater? Vai, aí tá bom Olha lá Eles estão todos lá parados Esperando Vai, Jorge Agora tem que dar ré Calma, calma Eu vou te ajudar Vira o volante todo Vira o volante todo Vira, vira Vira que eles estão lá na frente Vai, vai, vai Ai, meu Deus A outra vai cair ali Ah, vai, vai Tá, Jorge Ai, eu esqueci que tem Vai, vira pro outro lado agora Vira pro outro lado Vai, eu tô te ajeitando Tô te arrumando Vai, vai, vai Isso Ai, meu Deus Vira, vira, vira Meu vídeo já tá aberto Vai, vai, vai Tá aberto? Vai, vai, relaxa Agora eu vou mostrar pra você Olha, ele vai me gravar, Jorge Vai, devagar, vai, devagar Ele me gravou, Jorge Jorge, ele me gravou Meu Deus do céu, vida Me marca Jorge, ele me gravou Meu Deus Jorge, eu não sei nem mais O que eu faço Cadê meus pratos? Para, para o carro Jorge, ele me gravou Menino Mordi a língua Ai, vida Lindo, cachetinho Eu mordi minha língua Sério? Tá, deixa o carro aqui mesmo Tá bom, aqui Quer dar uma ré? Vida Vida não O menino gravou Eu dirigindo Até babei Tá, aqui tá bom, né? Vai, engatei a ré Mais devagarinho Pra trás Ai, Jorge Vamos lá falar com eles Vamos lá falar com eles Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Não acelera mais Espera, espera Jorge, você não sabe nem a marcha Quebrei o negócio do cara Quebrei Quebrei o negócio dele, sabe? Eu quebrei Meu Deus, eu quebrei Ai, Jesus Deixa o carro aqui Deixa o carro aqui Tá ótimo Se liga Tá ótimo Como é que dizemos isso aqui? Jorge, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau